Mais de 150 mil moradores de Jeremoabo e cidades vizinhas serão atendidos pelo novo ponto cidadão Entregue pelo governador Rui Costa, a unidade oferece emissão de documentos e outros serviços da rede SAC 4 mil atendimentos por mês Muitas vezes a família tinha que levar seus filhos, até idosos, para outra cidade Acaba fazendo essa documentação Então foi um assunto que facilitou bastante e foi de bom proveito para a nossa cidade Um novo sistema de abastecimento leva água para as localidades de Adriana do Alto, Canabravinha dos Candis e Olhos d'Água do Albino Impacto direto na vida da família de Jaqueline Agora ela conta com água de qualidade em casa Melhorou muito, nós era um sacrifício, nós pagava direto a carroça Aí toda semana, às vezes não achava nem uma pessoa para colocar água Depois que essa água chegou mudou muito Novos investimentos reforçam o saneamento básico da região Eu pretendo voltar, se Deus quiser, aqui ainda esse ano Para dar ordem de serviço no tratamento de esgoto da cidade Um investimento de 14 milhões de reais Para a gente melhorar também o esgotamento Eu digo sempre, o abastecimento de água é sinônimo de saúde E rede de esgoto também é sinônimo de saúde Ainda em Jeremoabo, o governador entregou posto de saúde, tratores E mais de 470 certificados de cadastro ambiental Rui ainda autorizou a recuperação do acesso à BR-110 E assinou convênios com associações de produtores É assinatura de nove projetos de baía produtiva Chegando a um total de um milhão, quase dois milhões Um milhão e novecentos Somados com os dos tratores Nós temos aí três milhões de reais Que o governador Rui Costa entregou aqui hoje Ou assinou para a agricultura familiar Receber essa máquina é uma honra, claro E significado no início de um desenvolvimento na agricultura da minha comunidade